É isso aí, pessoal. Acabou de chegar na Netflix uma das séries mais aguardadas, pelo menos por mim. Fica até o final do vídeo, porque, meu, eu preciso falar com vocês sobre essa série e tem que ser agora, tá bom? Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Muito melhor com a sua presença nesse vídeo. É sempre bom ter vocês aqui, pessoal. De verdade, de coração. Eu fico muito feliz com a sua audiência. Então, se você já gosta do canal, se você já é like raiz, mano, já manda o like, beleza? Porque seu like ajuda a sustentar o canal, ajuda a entender que você curte o conteúdo. Se você não é like raiz, se você não conhecia o canal, tá chegando agora no canal, caiu de paraquedas. Pense depois se você vai deixar o seu like ou não, mas eu faço convite a você ficar nesse canal se inscrevendo aí com o sino de notificação. Bom, vamos lá. Acabou de chegar na Netflix uma das séries mais aguardadas, pelo menos por mim, na Netflix. E, pessoal, se chama 1899. Por que mais aguardada por mim, pelo menos? Porque eu sou fanático por Dark. Eu adoro, eu amo Dark e é dos mesmos criadores de Dark essa série. E eu quero falar o que eu achei com vocês até agora sobre essa série. Eu assisti dos oito episódios, quatro episódios. São episódios um pouco mais compridos, não deu para assistir tudo ainda, mas eu já posso fazer um vídeo de primeiras impressões e dizer o que eu espero, o que eu estou achando até agora do que eu vi. Bom, primeiramente Dark, pessoal, a gente tem que falar, contextualizar, que é uma das obras, uma das coisas mais nerds que eu, particularmente, já vi na vida. E falando de séries, é uma das maiores obras-primas falando-se de séries. Então Dark é aquela coisa assim, tem gente que não curte mesmo, que odiou Dark, que odeia Dark. Mas quem gosta, não gosta simplesmente, quem gosta realmente ama Dark. E eu sou uma dessas pessoas que começou a assistir Dark lá no ano de 2017, né? Que chegou Dark, um pouquinho depois, inclusive, de Stranger Things, que essas duas séries balançaram a Netflix na época. Eu lembro que até tinha aquelas enquetes, né? Meio rivazinhas, né? Tinha a galera do Stranger Things e a galera do Dark. Porque, de certa forma, tem temáticas muito ligadas à cultura pop, a nerdices, né? Que são coisas que eu adoro, apesar de Stranger Things ser um pouco mais infantilizada. Dark é um pouco mais séria, um pouco mais forte, tem suspense, tem violência mais pesada, inclusive, que o Stranger Things. Vamos lá falar da série. 1899, pra mim, já chegou balançando a Netflix. Por quê? Porque ela consegue falar com o público de Dark, que ama Dark, e também consegue falar com o público mais geralzão, que não é um público tão nerd, assim, que gosta tanto de explodir a cabeça, com coisas misteriosas e tudo. Na verdade, eu, particularmente, até onde eu assisti, eu achei 1899, eu tive essa percepção, de ser um pouco mais fluida e um pouco menos confusa. Não significa que não tenha confusões, não significa que não vai explodir sua cabeça. Mas eu acho que é mais fácil pegar liga no 1899 do que em Dark foi no começo. Dark, quem passou dos primeiros quatro episódios, ficou viciado. Teve gente que desistiu ali logo nos primeiros, porque, realmente, o começo de Dark é um pouco maçante mesmo, é um pouco devagar, mas essa série, eu achei ela um pouquinho mais dinâmica do que Dark, então, por isso que eu acho que ela também vai servir muito pro público geral. Aqui nós temos um navio, né, viajando com diversas pessoas do mundo todo, com um sonho comum, que é ir para a América, na verdade. E o que acaba acontecendo é que, no meio do caminho, eles acabam encontrando... De uma certa forma, eu não vou deixar spoiler nenhum nesse vídeo, pessoal. Não quero estragar suas surpresas. É o tipo de série que eu não quero cometer esse erro. Então, eles acabam encontrando um outro navio que já estava sumido há muito tempo, que é o Prometheus. E o Capitão Iwai, que eu acho que é assim que fala, ele resolve tentar ajudar esse navio Prometheus, que já estava sumido há um bom tempo, só que quando eles embarcam nesse navio, meu, tem coisa que não está batendo. Tem coisa muito estranha, algumas coisas estranhas começam a acontecer, inclusive, depois disso. Eu assisti até o quarto episódio, pessoal. Eu quero falar o seguinte, existe um gancho forte de um episódio para o outro. Existe uma mulher também um tanto misteriosa, que se chama Maura, uma médica. Também, ali, aos poucos, você vai entendendo um pouquinho do passado dela. E, pelo que eu entendi, a cada episódio vai explorar um pouquinho o background de alguns personagens. Eu acho essa estrutura narrativa muito legal, porque consegue fazer a série ficar viciante, e a você se efeiçoar também com os personagens, e acaba deixando a série com uma dinâmica mais bacana. Ao mesmo tempo que vai mostrando o background de alguns personagens, mostrando o que realmente está acontecendo ali, naquele momento. A atmosfera da série é incrível, né? No sentido da palavra mesmo, assim, pessoal. É incrível mesmo, e lembra realmente muito Dark, no aspecto de coloração, né? Tudo muito fechado, as paletas de cores mais frias mesmo. A trilha sonora bem misteriosa, que lembra muito Dark, realmente. Eu indico que você assista essa série sem pensar muito em Dark, mesmo que seja tão difícil, para você não ter uma suposta decepção mais para frente, de repente. As comparações são inevitáveis. Ao final de contas, são dos mesmos criadores de Dark. Mas tenta encarar isso como uma nova história. Não fica procurando coisas que acontecerem Dark aqui, porque, para mim, será uma outra parada. Até mesmo que se fosse para fazer uma outra série igual Dark, pessoal, não faria sentido. Dark é Dark. 1899 é 1899. 1899. Estou gostando até agora, pretendo continuar. E eu quero saber de você, se você já começou essa série, que, para mim, sim, será uma série incrível, pessoal. E, para mim, já chegou balançando a Netflix. Quero saber se você pretende assistir, ou se você já começou, e se você já está gostando na série, pessoal. Meu, sensacional. Até agora eu gostei demais. Toda a simbologia envolvida, meu. Você tem que assistir, caso você não tenha visto, se você curte a temática, e, principalmente, se você ama Dark, como eu, beleza? Espero que vocês tenham amado esse vídeo. Se gostou, agora manda o like, caso você ache que eu mereça. Mas fique nesse canal. Um beijo no coração de todos. Até a próxima, hein? É nóis! Tchau, 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 tchau.